Você acredita em disco voador? O DF é o segundo local no Brasil em número de registros de ovnis no céu. Reportagem especial do repórter do povo, Tatozinho. Nós viemos até o coração de Brasília, exatamente no local que há um tempo atrás foram feitos diversos registros de ovnis, objetos voadores não identificados. Exatamente nesse ponto aqui, entre a torre de TV, ao descermos um pouco mais, nós passamos pela rodoviária do plano piloto até chegarmos, meu querido Mauro Zambrotti, vamos pegar aqui a visão, olha só, da esplanada dos ministérios. Ali, do Congresso Nacional. Agora a pergunta que nós fazemos aqui. Afinal, os brasilienses ou os moradores do entorno, eles sabem qual a diferença entre ETs e ovnis? Já está chegando nesse senhor aqui, tudo bem, meu senhor? Tudo bom. Deixa eu perguntar uma coisa, qual que é o seu nome? Fabiano. Fabiano. Você sabe qual a diferença entre ETs e ovnis? Rapaz, não. Não? Não. Já viu aí estudos sobre objetos voadores não identificados? Sim, pro lado de Alto Paraíso tem muito isso, né? O pessoal fala que lá é uma cidade mística. Então, dependendo lá do estado, o pessoal diz que vê muito esse tal de disco voador, essas coisas, né? Disco voador, o pessoal tem visto muito lá. E você já viu alguns gizeres lá, o goiano gizeres, você viu algum ET? Nunca. Não. Nunca vi. Tem curiosidade? Eu não. Não? Eu não. Por que você não tem curiosidade? Ah, sei lá, vai que ele fala que abduzir a gente, né? Pra conhecer outros planetas. Tem vontade de dar um fora da planeta Terra e ir lá pro outro planeta não? Não, eu tô feliz aqui na Terra. Você sabe qual a diferença entre ETs e ovnis? Não. Não? Não. Tem curiosidade? Tem. Se aparecesse hoje um ovni aqui, um objeto voador não identificado, o que você faria? Cenar pra ele. Cenar? Não queria ir embora, não? Não. Quer abduzir? Não. Tá de boa. Você sabe o que é ovni? Eu imagino que seja um ET também, é a mesma coisa. Você sabe qual a diferença entre ovni e ET? O que é que é isso? Eu nem nunca vi falar esse negócio. Você nunca ouviu falar? Não. Se a senhora vê um ovni por aqui, passando aqui no céu da rodoviária, o que a senhora faz? Primeiro tem que saber o que é, né? Porque eu não sei nem o que é que é. E ET? Também sei, não. Você viu que a galera de Brasília, os brasilienses, não estão sabendo muito, não. Até eu também não estou sabendo muito, não, né, Mauro? Mas a gente foi procurar saber de um profissional, de um estudioso, qual a diferença entre ovnis e ETs. Essa pergunta sobre a diferença entre ETs e ovnis, eu deixo para o estudioso na área, o ufólogo Fernando Ramalho. Todo objeto voador não identificado, ele é um objeto físico, identificado, verificável, né? Mas ele não tem, você não tem como provar de onde ele vem, né? Então aí está a diferença, se é extraterrestre ou não é extraterrestre, né? Nem todo objeto voador não identificado é extraterrestre. Mas podemos dizer que todo extraterrestre que chega na Terra através de um objeto voador é um ovni, né? Ou seja, a gente pode dizer que nem todo ovni é extraterrestre, mas que todo extraterrestre que chega à Terra poderia vir através de um ovni. Segundo o mapeamento feito pelo Comando da Aeronáutica de 1954 a 2018, o Brasil registrou 743 aparições de ovnis. Os objetos voadores não identificados, registrados por meio de fotos, vídeos e documentos, estão no arquivo da Aeronáutica e mostram que o Distrito Federal é a segunda unidade da federação com maior quantidade de aparições de ovnis no Brasil, somando 108 avistamentos. Nós temos aqui, por exemplo, a sede das forças militares, principalmente da Força Aérea, que é a que mais registra, né? Digamos assim que 99% dos registros que nós temos no Arquivo Nacional, desses 740 e poucos, são registrados pela Força Aérea, né? O ufólogo ressalta que nem tudo são ovnis no céu de Brasília. Você tem pássaros que são noturnos e alguns pássaros diurnos que também voam à noite, como é o caso do Quero Quero, corujas, né? Temos a Sunidara, que é uma coruja enorme, grande, chamada coruja de igreja, né? E temos também as buraqueiras, né? E eles voam alto às vezes, né? E, enfim, isso pode ser confundido, a pessoa filma de longe, né? Acha que aquilo é um ovni, mas nesse caso com certeza não era. O especialista ressalta ainda que hoje em dia os estudos avançaram sobre os quesitos ovnis e ETs no mundo afora. Isso é uma questão científica já. Você tem já grandes cientistas estudando a questão, né? O ponto, o foco é, uma hora nós vamos chegar a esse ponto fulcral, que é a prova da existência de vida inteligente fora da Terra. E aí E aí